E aí, amiga, como é que tá sendo ficar sem ele? Eu sabia que ele ia se livrar de você logo, logo. Porque ninguém resiste ao charme de tuinha aqui, né? Porque eu sou mais eu. E você é uma mulher que tá aí, ó, chorando, sem nada, né? Pô, Dani, não fica assim, Dani, vai. Cadê meu nenenzinho? Vem cá, vem, 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 vem. Ah, não, sai, né? Sai, eu também quero ir pra balada, eu quero curtir, sai, ó. Acabou entre nós, já foi. Agora é essa. Opa, e aí? Tudo bom? Meus amigos e minhas amigas, hoje eu venho trazer um vídeo muito chopper. Eu fiquei vendo aqui no canal, o canal gosta muito de coisas assim relacionadas à música. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Gente, hoje eu trouxe um vídeo aqui de patadas musicais. Não é pra você dar, porque se você for cantar na hora da patada, meu amigo... Se esquece. Eu espero que vocês gostem desse vídeo de patadas musicais. Como eu tenho certeza que vocês vão gostar, já vamos deixar o like bem aqui, por gentileza, senão tu vai se esquecer lá no final. Bora, desce aí só um pouquinho, só se você estiver no celular nem precisa. Só clica aí no dedinho assim que tá pra cima. E se inscreve aí no canal desse botão vermelho, inscrever-se e ativa o sininho das notificações. Obrigado. Comenta aí também no vídeo se você conhece alguma música que poderia dar patada, porque tem várias músicas que poderiam. Pra mim tá faltando alguma coisa pra me falar, pera. Ah tá, não podia esquecer. Compartilha com os amigos, né não? Bora compartilhar com as amizades, entendeu? Então é isso, gente. Vamos pra esse vídeo. Muito obrigado. Opa, e aí? Tudo bom? Como é que tá sendo ficar sem mim? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Fiquei sabendo que você tá meio sem sal depois que eu te larguei. Realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz antes de esquecer. Turn down pro moço. É só vocês agora sim. Quando estão falando da sua vida. Isso. Olha lá. Menino, tu só fica sentado nesse sofá, fazendo mesmo nem uma da vida, mexendo nesse celular. Parece que tu tem um imã nesse c*** nesse sofá aí, fazendo bosta nenhuma da vida. Sabe o que que eu faço? Hum, hum. Aquela garota que acha que você é trânsito pra ficar colocando regra em você. Foi péssima essa piada, Deus o livre, não. Ah, você tá aqui, né? Você está aqui. Olha, assim não dá. Ontem você não mandou mensagem, não me ligou e não foi me visitar. Pera aí que tá minha larriguinha aqui. Vamos em cima. Continuando. Ontem você não me ligou, não mandou mensagem e não foi me visitar. Olha, você só fica aí, nesse joguinho de free-body, free-tary, free-free-fary. Mas não, você não, 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 não me dá atenção. Você acha que é fácil dar atenção assim? Não vai ser fácil, nós vamos ter que estabelecer regras. A partir de agora, é regras. A primeira regra é não te ligar, a segunda é não te atender, a terceira é provar que eu posso viver sem você. Turn down for what? Pra quando dizem que você está muito gorda. Miga, é você mesmo, miga? Não deixa a gente perceber que você está muito gorda, muito cheia, muito, muito balofa, né? Muito baleia azul. Vamos fazer academia, vamos fazer uma dieta, uma caminhada, né? Porque você, porque você está meio gorda, né? Eu quero que tu vá, vá tomar no c... Parar de tomar conta da minha vida e vai pra... Menino, te pedindo em namoro. Então, é... Eu te chamei aqui porque, tipo assim, a gente já se conhece há um tempo, né? E eu queria... Porque eu sinto, assim, a conexão entre a gente, sabe, né? E faz um tempo que a gente já se conhece, eu te acho muito linda. E quando eu estou do teu lado, eu sempre me sinto, sabe, mas... Eu me sinto bem, sabe? E eu fiz esse jantar ali de velas pra nós. Que ainda não chegou a comida, né? Cadê moço a comida? Eu estou pagando esse restaurante pra quê, hein? Mas enfim... É, eu queria, sabe, te pedir... Você aceita namorar comigo? Hum... Não. Nossa, você falou não tão... Tão seco, sei lá, eu achava que você era mais meiva. Foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, se inscreve, ativa o sininho da notificação e tchau. Olha, eu vou mandar aqui um passinho, muita gente acha que sabe fazer, mas não sabe. Não já que os meninos dizem que... Olha, eu vou ensinar vocês, eu vou me preparar. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer primeiro o passinho da galinha. Aí vocês vão pegar aqui o pé de vocês e na hora que você jogar no chão, vocês jogam, tipo... Eita, quebrei o pé. Vocês vão fazer, tipo, uma galinha quebrando o pé. Aí o que vocês vão fazer? Eu quero um pé, aí volta como se dá a diversão tecido, entendeu? Aí quebrou o pé, aí volta como se dá a diversão tecido. Aí eles falam um negócio ainda assim, né? Aí como é que você vai fazer? Você vai fazer tipo assim. Ai, minha coluna foi brilhada. Ai, minha coluna foi brilhada. Tudo junto.